Você achou que futebol no SBT ia parar na Libertadores? De jeito nenhum! Chegou a hora de ver o seu time em campo na Rede Massa! Vem aí! Campeonato Paranaense! Uma cobertura histórica com jogos ao vivo pra você torcer junto com a gente! Paranaense é só aqui na Rede Massa! Paranaense!